Dia 2, 29 de agosto de 2021, Yerevan, Armênia Após o almoço, eu e os meus primos, nós fomos andando em direção ao Museu Cascade, que é um monumento que fica em Yerevan e que ao subir todas as suas escadas, nós temos uma vista da cidade inteira. E também conseguimos ver o Monte Ararat. Eu não conheci o Nubizamu, mas a minha avó, que a gente chama de Metsmamá, que significa avó em armênico, ela disse que da sua fazenda em torno de Marach, dava para ver o Monte Ararat. Ela também me disse que quando houve o genocídio, as pessoas saíram em caravanas pelo deserto para tentar chegar em Alec. Mas muitas pessoas não sobreviveram pelo caminho. Morreram ou por conta dos soldados turcos, ou por conta do deserto. Ela me disse que para sobreviver, o meu bisavô teve que comer fezes de cavalo. Na verdade, ela se contradiz um pouco, porque o meu bisavô mesmo dizia que ali não tinha cavalo. Então, eu acho que devia ser algum tipo de cabelo. Essa é uma imagem que eu tenho do meu bisavô. Ele, olhando o Monte Ararat. O lugar para onde ele sempre quis voltar. A minha mãe diz que quando ela era pequena, ele chegava para ela e falava, filha, eu vou ganhar na loteria e a primeira coisa que eu vou fazer é comprar uma passagem de volta para a Armênia para recuperar a minha fazenda. E ela disse que ele acreditou nisso até o seu último dia de vir. Bom, a gente estava na Armênia, né? Aí, no caminho, nós passamos por umas pratas armênias. Aí, a gente entrou uns quadros armênios. Aí, a gente parou na obra. Tinha dança armênia. Aí, nós paramos no quiosque, tomamos uns sucos. Quando os meus tios e as minhas tias, que já estavam no Museu Cascar, me ligaram falando, Rafa, o Araraca apareceu. Ele está meio tímido, mas apareceu. Vem para cá. Os meus primos, eles foram na frente, subindo as escadas do Cascar. E ignoraram todo o museu da época da União Soviética que tem ali, de quando a Rússia dominou a Armênia, depois do genocídio, por mais ou menos uns 40 anos. Eu decidi ir por dentro. Eu subi naquelas escadas rolantes. Tinha umas cadeiras diferentes. Uns monumentos em formato de flor. E aí, eu cheguei no topo do cascado. E vi o Monte Ararat. Eu vou colocar a ethia. — Eu vi o monte Ararat? — Eu não conheci o meu bisavô. Lá estava ele, parecia que tocava os céus. — Era estranho perceber a sua dimensão física. — Ali era exatamente o lugar em que me falaram que parou a Arca de Noé. O lugar, quando a minha avó foi viajar para a Turquia, voltou falando sobre. E, principalmente, o lugar em que meu bisavô dizia para minha mãe. — Eu vim da terra onde parou a Arca de Noé. — E ele dizia que ele via aquele monte todo da sua casa. E eu perguntei para minha mãe. — Mãe, me conta mais sobre o seu avô? — E ela me disse que ele era uma pessoa muito querida e que, de vez em quando, ele contava lapsos de cenas que tinha vivido. — E eu perguntei para ela. — Mãe, me conta mais sobre essas cenas. — E ela me disse que era melhor eu perguntar para minha avó. — Que ela ia saber me responder melhor. — Os meus olhos não saíram do ararato. — Os raios de sol do fim da tarde iluminavam todo o ambiente. — Eu coloquei um fone. — Coloquei um fone... Amém. 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 E por um momento eu senti o meu bisavô ali comigo. Parecia que eu olhava para aquele monte pelos olhos do meu bisavô. Era muito estranho porque uma pessoa que eu não cheguei a conhecer, mas que eu estou aqui por causa da sua luta insana, comendo as fezes de cavalo que na verdade devia ser de camelo ou de alguma coisa que ele achava ali no meio das fezes, via a mesma imagem que eu estava vendo naquele momento. Era um misto de lembranças do que me contam sobre o meu bisavô e a sensação de dar continuidade a uma história que pertence à minha família e também da qual ela faz parte. Amém. 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 eu senti a minha avó ali comigo também. Metsumama! Metsumama! Me conta mais sobre o seu pai. E ela me disse que ele tinha uma fazenda de uva. E que ele fugiu pelo deserto da Síria. E que ali era tudo deserto. E que não é que nem as montanhas de Santos. Que quando a gente desce, a gente vê aquelas montanhas cheias de árvores. Não, na verdade ali não tinha nada. E aí ele teve que comer as feces de cavalo. Que na verdade devia ser de camelo, de alguma coisa que ele encontrava lá. Porque ele acendia uma fogueira para não morrer de frio. Porque na verdade ele não tinha nada para comer mesmo. Ela também me disse que quando ele ia na casa dela, ela perguntava, Pai, o que o senhor quer comer? E ele respondia, Ah, se tiver pão de ontemado, eu já vou ficar satisfeito. E eu perguntei para ela. Me disse, Mamã, ele não morava numa fazenda? Como é que ele conseguiu sobreviver? Filha, se tiver pão de ontem e água, eu já vou ficar satisfeito. Na verdade, ela nunca soube me responder. Logo depois, ela começou a me contar de quando ela foi para a Turquia e viu o Monte Ararat. E eu perguntei para ela, Me disse, Mamã, quando a senhora viu o Monte Ararat pela primeira vez, o que a senhora sentiu? E ela me respondeu, Era como olhar um monte qualquer. e lá. E aí E aí E aí E aí Amém.